Posso te contar um relato assustador? Bem-vindos a mais um vídeo do canal, hoje com um quadro novo, um quadro de relatos, em que eu vou trazer convidados para me contarem relatos assustadores, bizarros e misteriosos. E hoje eu estou aqui com o Arthur Viana, que vocês já conhecem. Ele já participou de dois vídeos aqui do canal. Então, Arthur, pode dar um oizinho aí. Olá, galera, tudo bem? Meu nome é Arthur Viana, sou amigo da Ju. E ela me chamou aqui porque a gente já bateu vários papos, a noite afora, sobre coisas horrorosas que já aconteceu comigo. Ela falou, amigo, vou começar um quadro no canal, quero que você traga seus relatos. E eu vou trazer não só meus, mas de terceiros também. Que eu já mandei mensagem e perguntei se eu podia contar, eles liberaram. E é coisa tenebrosa. Não, e é muito tênis, porque o Arthur já me contou vários relatos dele, que eu já fiquei sem dormir à noite. Então, eu acho que ele era a melhor pessoa para começar nesse quadro novo. Então, espero que vocês gostem. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal. Deixar seu like, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. Pessoas que vocês querem que venha para esse quadro novo. E bora, então, né? Bora começar. Bora começar. Arthur já me brifou aqui de algumas coisas que aconteceram com ele. Já teve abdução, já teve ver a avó que tinha acabado de morrer. Já teve pessoas aleatórias falando coisas para ele, que não tinha como a pessoa saber de outra forma. Então, tem muita coisa doida. E eu queria te perguntar, primeiro de tudo, você tem medo dessas coisas? Ou do que você tem medo? Se alguma delas te deixa meio assim? Ah, amiga, eu já tive mais medo, gente. Eu já tive mais medo. Acho que depois de um tempo... Já aconteceu muita coisa estranha comigo. E então, depois de um tempo, eu meio que me acostumei que sempre, assim, anualmente, pelo menos umas duas... Tem uma, assim, né? Dá para saber quando que vai acontecer, de vez em quando. Exatamente. Tem umas duas ou três coisas que vão acontecer anualmente. Eu vou achar esquisito, que eu vou falar... Mas, pessoal, eu acho que... Não sei. Hoje eu tenho mais medo, realmente, assim... Depois que as pessoas falam, né? A gente cresce, a gente acaba ficando com medo. É de boleto. Ah, sim, pagar a fatura do cartão, essas coisas. Essa galera que aparece, às vezes, à noite no quarto, eu vejo muita gente no meu quarto, andando. Sério? De madrugada, assim? De madrugada. Acordo e tem gente andando no meu quarto. Depois de uns anos, eu me acostumei. Tipo, eu vejo e volto a dormir. Vejo e volto a dormir. Mas elas não te assustam? Elas só estão ali, existindo. Olha, já me assustaram mais. É? Assim, me assustar mais quando olha para mim, por exemplo. Porque eu vejo, e é real, gente. Eu vejo, mas não olha diretamente para mim. Quando olha para mim, aí eu meio que tenho um... Eu fico travado, mas eu volto a dormir rapidinho. Mas você acha que elas percebem que você vê? Acho que sim. É? Eu acho. Eu acho que são... Sei lá, gente. Eu realmente acredito que a gente não está sozinho. Sim, eu também. Eu acho que a vida, ela é tão... A construção do mundo, a ideia toda da existência, ela é tão mais complexa do que dizer Ah, você morre e acaba. Não é possível que acabe. Não é. E outra, eu fico pensando. Se a gente morre e acaba, como que tanta gente tem o mesmo tipo de relato, né? Como que acontece isso com tantas pessoas no mundo? Exatamente. Não faria sentido. Não, eu acredito muito nesse lance de que aqui é uma passagem, e daqui a gente passa para outra, e passa para outra, e vai, ou às vezes volta. Até por causa de... Eu fico muito impressionado com criança prodígio. Criança que acaba de nascer, dois aninhos está tocando piano. Aí você fala, como? Como essa criança está tocando piano? Ninguém ensinou ou tocando violão ou fazendo algo que não tem como se ela não tivesse aprendido isso antes, ela está ali executando, sabe? Sim. Então, não dá para dizer que não tem, sabe? É, e crianças normalmente são mais suscetíveis a ver esse tipo de coisa, a falar com pessoas, né? É, segundo o que eu estudei, até os sete, oito anos, dizem que ficou um canal aberto com a última vida, digamos assim, né? A última vida vivida daquela criança. Tanto que tem muita criança que até os sete, oito anos fala... Teve um menino, até que você falou no seu canal, falou que era a princesa Daiane e tal. Teve um, eu lembro de um caso também de um menino incrível, que ele começou a relatar como foi que ele morreu, aonde foi que ele morreu. Aí a família levou ele lá. Quando ele chegou lá, ele começou a olhar para todo mundo, para os membros da família, falar quem era cada um. E pior, ele entregou quem era a amante dele. Não acredito! Ele apontou e falou, ela era minha amante na outra vida. Aí a esposa olhou e ficou tipo um climão. Porque tem isso mesmo, tipo, das crianças lembrarem e descreverem. É, e eu acho que quando é criança, é até um pouco mais fácil de acreditar, entre aspas, porque como que a criança estudou tudo aquilo? Porque eu vejo muitos céticos, muita gente falando, ah, não, com certeza os pais contaram para ele, falaram que eles têm que fazer. Mas para você fazer a criança, fazer exatamente o que você está pedindo... O ceticismo existe, claro, porque você acredita no que você quiser. São várias crenças. Mas eu acho... Eu não sou muito do pagar para ver. Eu não gosto muito desse termo, porque eu prefiro... Não, eu acredito, não me mostro. É, não, tá bom. Mas eu realmente já vi muita coisa. Sim. Então, tipo, eu falo, não, gente, não é possível que essas coisas sejam aleatórias. Sim. Então conta, como começou? Quando foi o seu primeiro encontro, assim, um relato que te deixou mais chocado? Ó, não, teve um, que acho que foi o que me deixou mais chocado, que foi quando a minha avó morreu, realmente, lá em Minas. E algumas semanas depois, eu estava em casa, fui dormir e tal. E durante a noite eu acordei e vi a figura de uma mulher na porta do meu quarto. Só que, assim, aquele climão péssimo, gente. Vocês imaginam, a minha cama ficava no canto do quarto e a porta estava iluminada pela luz, assim, natural. Então eu vi a silhueta, vi a mulher silhuetada, e falei assim, caraca, que coisa esquisita. E voltei a dormir, porque eu falei assim, não, eu não vou, né? Não vou. É, deixa quieto. E nessa época eu tinha o quê? Acho que 16 anos, eu acho. Era bem novinho. E aí, no outro dia, eu acordei e tal, estava tomando café, minha mãe falou bem assim, nossa, não consegui dormir direito. Eu falei, por quê? Ela falou, porque eu tive a impressão que a mãe, que ela chama a mãe dela de mãe, né? Ela falou, eu tive a impressão que a mãe estava andando na sala. Ela também viu. E aí eu olhei para a cara dela e falei, mãe, eu vi uma pessoa me observando dormir durante a noite. E aí, naquela noite, a minha mãe tinha chorado e chamado a mãe dela. A minha mãe. Ela tinha dormido chorando e chamando a mãe dela. Devia estar super mal. E eu falei, caraca. Aí eu falei com ela, fiquei arrepiada e falei, você para. Não chama. E chamar a sua mãe. Porque ela estava aqui. E eu pensei nisso, eu pensei, cara, se realmente, as pessoas falam, né, que tem várias culturas que aqueles caras que vêm com caixão, você já viu uns caras que vêm com caixão? Sim, sim. Então, lá em Gana, que é onde a minha irmã está morando, eles têm essa cultura. Eles fazem uma festa quando a pessoa morre. Mas é uma festa gigante mesmo. Parece assim... Uma comemoração. Uma comemoração. Porque eles comemoram que a pessoa viveu e foi e fez a passagem. E eu acho que é o certo. Porque você já imaginou, cara, eu fico pensando, o desespero de você morrer do nada. Aí imagina se realmente, do lado de lá, é como aqui. E aí você olha e fala, não tem mais comunicação. Aí você vê sua mãe chorando. Sim. Você imagina o desespero de você querer falar, mas eu estou bem. E a pessoa te chamando e querendo te ver. Eu acho que deve ser terrível. Deve ser. E eu falei para a minha mãe, para de chamar sua mãe, deixa ela ir com Deus e... Mas não foi só lá em casa, que é a minha avó. Ah, ela apareceu em outros lugares. Na casa dela mesmo, quando dava por volta de seis, sete horas da noite, os meus tios falavam que as panelas começavam a bater. Eita. Quando dava na cozinha, parava. Eles ficavam olhando para ver o que estava fazendo o barulho. E parava. Eles saiam, voltavam. Então, esse era o horário que a minha avó fazia janta. Ah, então ela estava na cozinha, nesse horário. Isso. Aí teve uma espiritualista que falou bem assim, olha, a Dona Maria dos Anjos, ela não sabe que ela morreu ainda. Ela falou, então, a consciência dela está ligada a certos hábitos e ela ela continua promovendo certos hábitos mesmo que do lado de lá. E com tanta veemência, acreditando tanto o que está fazendo, que simplesmente ela faz até o barulho, né? Faz o barulho. Os pratos mexem. Que é meio sexto sentido o filme. Sim. Mas é muito comum isso, né? Tem vários relatos sobrenaturais que a gente pega, que às vezes a gente vai ler, dizem que quando a pessoa morre e não sabe que morreu ainda, você vai encontrar ela fazendo coisas que ela fazia quando ela estava viva. Indo para o trabalho, exatamente. Então, assim, ela sempre passava por essa escada, grandes chances de você ver ela nessa escada. De você ver ela em tais horários? Sim. E com a minha avó foi a mesma coisa. Aí durou, tipo, uns quatro, cinco meses e aí parou. E foi quando eu realmente, assim, eu dormi e aí eu vi minha avó num outro lugar. Essa é a minha avó materna. Ah, você viu de novo? Sim, sim. Porque aí depois, um tempo depois, a minha avó paterna morreu e da minha avó paterna, ela não era minha avó, né? Ela era minha tia, só que a gente tinha ela como avó porque ela era muito velhinha. Ela era mais, não muito velhinha, mas ela era a mais velha de todas. E aí, quando ela morreu, eu lembro que eu tava em casa, aí eu tava assistindo TV e aí eu ouvi a voz dela falar assim, Oi, tu! Porque era como ela me chamava de tu. E aí eu falei, eu falei, ué, aí eu olhei e falei, nossa! Sabe aquela acida do BBB? Sim, se assustou de verdade. Ah, sei, da acida. Eu fiquei de pé e falei, nossa, vovó. Aí eu falei, que coisa esquisita. Aí me veio um frio, aí minha mãe me ligou. Aí ela falou assim, tu, tudo bom? Falei, tudo. O que aconteceu? Aí ela falou, a vovó acabou de morrer. Ela foi te avisar, talvez. E aí eu comecei a chorar, assim, comecei a chorar, porque eu comecei a sentir a presença dela. E aí o que acontece? Eu fui e cantei a música que a gente cantava, que era um louvor. E aí eu comecei a cantar bem alto e eu conseguia ouvir ela me acompanhando. Ai, mas, nossa, mas eu... Eu ia morrer de medo, se eu fosse você. Você não ficou com medo, não? Nem um pouco, porque ela tava feliz, porque minha avó era muito ativa. Ela era muito ativa. Vi, tipo, 70 anos, ela ia no mercado, voltava cheia de sacola. Quando ela... Porque a minha avó, essa é a minha avó, a partir de pai, é babado. Muita mistura. Ela morreu e voltou. O cérebro dela ficou... É tipo assim, o corpo dela desligou, se eu não me engano, eu não sei se foi por 30 segundos, eu não sei, teve um tempo, assim, que ela teve morte mesmo. Sabe aquele negócio assim? Nossa. Voltou. Conseguiram trazer de volta. Quando ela voltou, ela voltou resetada. Ela não lembrava de nada? Nem como abrir uma porta. Não acredito. Nada, nada. Ela tinha funções básicas, ela sabia que o nome dela era Nadir, mas ela não... E aí, ela levou um tempo pra voltar. Quando ela voltou com a memória total dela, ela contou que ela viu um preto, black, e depois ela se viu voltando, assim, ela viu luz. Que estranho, olha só que coisa. Ela falou que nesse momento, ela se lembrava de ter visto tudo preto e voltado. Mas só que quando ela voltou, aí ela voltou debilitada. É, isso que eu ia perguntar, porque normalmente, quando tem a morte assim, volta com alguma questão... Ah, sem sequela. Sem sequela. Debilitada, fraca. Fraca, fraca, fraca. Ela já tinha, já era bem mais velha. Já, e ela já tinha, acho que quando aconteceu isso, ela tinha 76, 77. E aí ela foi até 83, se eu não me engano. Ah, ainda viveu bastante. Bastante. E lembrando disso, e ela falava, quando eu morri... Olha, que coisa. Só que como ela tava triste, ela... Tadinha, me emociona um pouquinho. Eu lembro dela paradinha, e ela ficava passando a mão na mão dela, e olhando, porque ela tinha uma coisa com a mão, ela fazia as unhas, e aí a mão dela tava bem velhinha já, né? Porque como ela era preta, né, a minha avó, ela envelheceu muito pouco. Ah, é? Não envelhe... É muito, assim, pra envelhecer, nem parece. Só que depois do EQM, acho que é EQM, né, tipo, experiência de quase-morte, aí ela envelheceu bastante. E ela ficava olhando pra mão dela, assim, aí eu ia, pegava na mão dela, e assim, gente, Nossa, que estranho. Será que isso afetou nessa questão de envelhecer? Bi, não tem como a gente afirmar, né, mas... Assim, ó, é que eu não posso falar, né, mas... Teve um motivo pra ela não ter morrido. Ela voltou, pra fazer uma coisa. Entendi. E aí, depois que essa coisa... Aconteceu. Foi, aconteceu, aí ela morreu. Foi batata, assim, aconteceu, eu falei, hum... Aí passou um tempinho, e ela morreu assim, ela foi, ela sentiu uma dor no peito, foi pro hospital, tranquila, entrou no carro, no hospital ela tava com a minha outra tia, na verdade, prima, né, a Noêmia, aí ela falou, ai, tô sentindo um pouquinho de falta de ar, chama a enfermeira pra mim, aí a Noêmia saiu. ela foi na porta, abriu a porta, colocou o corpo pra fora, falou a enfermeira, que tava bem no corredor, né, quando ela virou, ela falou, ela já veio, a vovó tava... Nossa, foi tranquila. Tranquila, ela, tipo assim, a gente, eu brinco, né, que eu falo bem assim, ai, ela era meio vergonhosa, ela não queria que vissem ela morrer. Sim. Aí foi quando ela tava sozinha. Por isso que eu tô dizendo, que ela foi muito tranquila lá em casa, falar oito, e cantar comigo pela última vez. Porque ela tava bem, ela sentia que tinha a missão cumprida. Exato. Mas aí, meses... E até te deixou mais tranquilo, né? Muito mais. Não, e eu sabia, eu sentia, eu sinto muitas coisas, né, então, tipo, quando eu fechava o olho e respirava, e pensava nela, eu sentia muita leveza. Gente, o Arthur sente mesmo as coisas, tá? Assim, bizarramente. Falou que um casal vai terminar, terminar mesmo. Se eu olhar e falar, hum, tem alguma coisa aqui. Pois é, eu nem mostro. O pessoal fala que é o campo, né? O campo das pessoas fala muito sobre elas. E eu tenho facilidade de ler a leitura de campo das pessoas, e eu falo. Mas aí, ó, aí essa aqui não é tão bizarro, mas anos depois, eu sonhei com a vovó durante muitos anos, depois que ela morreu. Porque eu gostava muito dela. E aí, um dia eu tava com uma amiga em Cal, e é uma amiga que ela mora na Suíça, e ela só me conhece. Ela não conhece absolutamente ninguém da minha família, porque a gente fez na internet amizade. E a gente tava em Cal, tava eu, ela e o meu marido. E ela falou bem assim, ela, do nada, ela falou, Vitor, quem que é a sua madrinha? Aí o Vitor falou, eu não tenho madrinha. Ela falou, não tem madrinha? Ela falou, tem uma mulher passando a mão em você. Epa! Aí eu fiquei, ixi, aí eu já pensei, né? Passando a mão no Vitor? Passando a mão na cabeça dele. Sim, mas não era você. Não, não era em mim. Aí eu falei, eu falei, ixi, aí ela falou, madrinha, madrinha, né? Aí eu falei, então, não sei. Aí ela falou, não, não é com vocês. Aí ela falou, drinha, dinda, quando ela falou dinda, pegou. Ah, já tremeu. É, aí tremeu porque era como a família chamava ela de dinda. Quando ela falou dindinha, e eu fria, porque eu sou, eu sou cético. Você tava só esperando, assim. Eu sou meio cético ainda sobre isso de, tô vendo, tá aqui. Eu acredito que acontece esporadicamente, tipo, ah, é uma coincidência. Agora dizer, está acontecendo aqui agora, eu vou te descrever o que está acontecendo. Eu sou meio cético. Tipo, Marcia Fernandes. Sei, sei. Tá aqui agora. Ela falou, dindinha, eu, eu assim, ó, fria. dindinha. Quem que é dindinha? Tu tava testando. Eu tava ali. Eu aqui, ó. Eu falei, é a vovó. Ela falou, ela tá aí, e ela quer falar com vocês. Eu comecei a chorar. Mas ela é médium, essa sua amiga, alguma coisa? Sim, sim. Ah, tá. Aí eu comecei a chorar. Só que assim, ela é médium, mas os nossos papos eram outros. Ela nunca... Não sabia dessa história. Até porque ela é das que cobra pra ter um lancinho, alguma coisa assim. Ah, quero fazer alguma coisa, quero ver alguma coisa. Ela trabalha com isso. É tipo uma sessão, ela trabalha com isso. E eu falei, é... Aí comecei a chorar, e aí ela falou bem assim, nossa, ela tá passando a mão no Vitor, ela tá falando que ela gosta muito dele, que você escolheu muito bem. Que coisa boa. E eu sempre falei que o meu sonho era mostrar o Vitor pra ela. Sim. Porque a vovó... Porque a vovó... Ai, meu Deus do céu. Nossa, vai virar coisa sobre a minha avó. É, mas... Mas isso aqui é rapidinho, mas assim, ela era Silas Malafaia total. Não sei se você conhece Silas Malafaia. Ele é complicado, né? Acho que eu não conheço. É um pastor complicado. Já ouvi falar só. É. E quando a minha avó soube que eu era gay, a vovó, ela era fiel ao Silas Malafaia. Só que ele fala muito mal de quem é gay, né? E tal. Ele... Enfim, ele condena e tal. Bia, ela... Ela quase que trocou de religião por minha causa. Ai, que fofa. Porque ela falou assim, eu conheço o meu tu, e o meu tu não é o que esse cara tá falando. Ela era cega por ele. No dia que ele falou mal de algo do qual me afeta, ela imediatamente falou, epa, esse cara não sabe de tudo. E eu falei, cara, é sobre isso. Então, tipo assim, ela tinha um apego comigo maior até do que a própria religião que ela tão acreditava. Eles tinham uma grande conexão. Então, quando ela falou... E aí, tipo, ela começou a falar umas coisas que só eu e ela sabiam. Ah, e ela falando através dessa sua amiga. Perguntou se eu ainda comia tais comidas. Olha... E eu comecei a ficar... Não tinha como saber mesmo. E aí, ela queria falar uma coisa. Porque aconteceu uma coisa na minha família, durante o velório dela, e ela queria me contar. E eu... E aí, a médium não deixou. Na verdade, não a médium. As pessoas que estavam com ela chegaram e começaram a falar, Nadir, chega. Não, você não tem nada a ver com isso. E aí, depois que acabou tudo, eu liguei para os meus pais e falei, nossa, a vovó queria falar sobre um assunto... Meus pais ficaram gelados. Que claramente era algo que estava incomodando muito ela. Porque é um grande mistério na minha família. É algo que aconteceu muito chato enquanto ela estava sendo velada. que é um mistério. Ninguém faz ideia do que foi que aconteceu. E ela queria contar o que foi que aconteceu. E eu fiquei... Ai, que droga. Eu ia ficar muito curiosa. Não, mas o que eu fiquei chocado é que, tipo... Cara, você fala muito de casos criminais. Como seria isso? Como seria uma pessoa voltar e falar, eu vou dizer quem me assassinou? Imagina cada vítima voltar e contar o que realmente aconteceu com ela, né? Entende. Porque a vovó, ela queria falar quem foi que fez algo. E eu imagino que quando é alguma coisa ainda mais grave, alguém que foi assassinado mesmo, imagina você estar lá vendo... De repente, você até vê a pessoa que fez aquilo que você impune e você quer até, né? Achar algum jeito de comunicar. E pior, né? Porque se você tem... Se você morre com ódio da pessoa, você quer que aquela pessoa apague. Imagina você... Então, tipo, eu falei... Caraca, ela queria... E isso ia pôr um ponto na minha família. Eu não sei se ia quebrar... Porque todo mundo quer saber sobre o que aconteceu. Todo mundo queria saber o que tinha acontecido. E eu pensei, não sei se ia quebrar a minha família e tal, mas ela queria falar e aí ela não pôde falar. Mas por fim, vocês ficaram sem saber, então. Por fim, ela não falou. Ela não falou. Depois eu falei com a filha dela que tá viva ainda e a filha dela, ela ficou desesperada. Porque ela falou, meu Deus, eu preciso saber. De saber. E eu falei, eu falei, não rola. Não pode. Assim, quando a gente for de lá daqui pra lá, aí a gente vai saber. Vocês vão saber por quê, né? Mas por enquanto não pode. E eu acho que é realmente assim. Eu acho que também a nossa vida... Acho que também a gente não tá aqui aleatoriamente. As coisas não é também, sabe? Não é bagunça também. Exato. Então eu acho que... Eu acho que faz muito parte da nossa existência aqui a fé é algo muito louco, né? E não a fé religiosa. A fé mesmo de que as coisas aconteçam e tal. E eu acho que esse lance da gente não saber se eu acredito, se eu não acredito, se eu tenho fé, se eu não tenho, esse é o jogo do planeta Terra. Esse é o jogo de estar vivo aqui agora. E aí, no que é que você acredita? No que é que você não acredita? E de repente, enfim, trazer uma informação dessa pra cá, eu não sei, tipo, eu não sei como abalaria. Porque imagina você ter a certeza absoluta... Do que aconteceu, né? Do que aconteceu. E não só do que aconteceu, de que quando você morre não acaba. É. Então, mas aí que tem, né, tem vários casos que você vê de médiums que já ajudaram em investigação criminal, que ajudaram a prender o suspeito. E assim, independente de ter ou não, ainda tem gente que é cético e que acha que não foi o caso. Então, às vezes, eu fico pensando, mesmo se rolasse esse tipo de coisa, será que a galera não ia continuar cética? Será que realmente ia ser o suficiente pra provar alguma coisa? Cara, eu acho que pra provar mesmo, teria que ser uma ligação direta muito babada. Porque a pessoa teria que dizer bem assim, ó, vem aqui, só um segundo, pega ali, ó, levanta o tapete. É. Aí a pessoa, estão mandando levantar o tapete, sabe? Teria que ser uma coisa assim, muito pra gente falar. Não, e eu acho que tem que acontecer com cada uma das pessoas. Porque, por exemplo, se fosse um negócio na televisão, eu ia falar, ah, não, foi manipulado. Com certeza foi manipulado. Sim, sim, sim. Então, é difícil. O tanto de gente que não acreditava em hipnose, por exemplo, e na época que o Pyong estava viralizado, ele ia... O BBB, né, também. E ele ia pegar os famosos, o Celso Portioli mesmo falando que ele apresentava o programa com hipnótico e ele próprio não acreditava. Como que a gente em casa vai acreditar? Quando hipnotizou ele, ele ficou enlouquecido. Exato. Porque ele falou, isso funciona. Então, realmente, assim, ó, tudo que é televisionado, eu sempre acho assim, ah, vocês estão fazendo show aqui. É, até porque todo mundo gosta do engajamento, de um sensacionalismo para pegar a audiência. Exato. Eu acho que para as pessoas acreditarem, é o que eu falo sempre, para você acreditar no paranormal, no sobrenatural, só acontecendo alguma coisa com você. Com você. Você vê com seus próprios olhos. E eu vou dizer uma coisa, viu? Se você pedir, acontece. Amigo, isso daí, ó, é um tema para até um outro vídeo, porque eu já tive experiência de pedir e me arrepender depois. É, sim. Eu sempre falo para o meu marido, eu falo, ó, você não está acreditando? Para você estar... Pede, né? Pede para ver. Eu falei, porque se você pedir de coração, fala assim, eu quero... Ai, peraí. Nossa, menina, uma coisa, três... É... Eu sentindo... Bebe uma aguinha. Ai, que má, água azul. É, água azul, porque a Márcia Fernandes falou azul para poder... Ah, proteção. Por isso você vê de azul, né? É o chakra de proteção. E... É, o que eu estava falando mesmo? É, para pedir para ver as coisas. Ah, é, e eu falo para ele. Se você pedir de coração, sem desafiar, você não está querendo desafiar. Porque também tem muito isso, né? Você só quer saber, né? Exatamente. Me mostra. Sim. Eu acho que... Na maioria das vezes, está 100% dos casos, Eu acho que aparece também. É aquele negócio de, tipo, eu gostaria de ter essa experiência. Posso? Me mostra? Isso. Mas também vai muito da pessoa falar, Bessi, ah, foi coincidência. Ah, é? Ah, não, mas a janela estava aberta. Por isso que isso aqui caiu, sabe? E desse negócio de cair, aí eu tenho uma história tenebrosa. Eu tinha nove anos quando aconteceu. De cair o quê? Cair objetos? Isso. Eu estava em casa, eu ia me mudar naquele dia. Era o último dia na minha casa. Olha, já começa meio... Era o último dia na minha casa. É sempre assim, ó. Filme de terror começa assim. E como era o último dia, eu tinha muito medo de espírito, sempre tive, né? Quando eu era pequeno. Inclusive, depois eu descobri que tem um motivo para eu ter tanto medo do escuro. E aí eu vou contar. Mas estava eu e um amigo meu. Hoje ele... Enfim, não, tá bom. Estava eu e um amigo meu. E a gente foi invocar a loira do banheiro. Ai, sempre, né? Quem nunca? E isso porque era o último dia lá em casa. E a gente foi no banheiro. A gente começou... A gente deu descarga, falou os palavrão, chutou a privada, fez um... E a casa ficou muito fria. Muito fria, de repente. Estava só vocês dois. Estava só nós dois. E era três horas da tarde. Bi, fria, fria. A gente saiu correndo para fora porque a gente começou a sentir que algo estava acontecendo. Lá fora, ele começou a dar risada. E eu falei, ai, não vamos entrar de novo porque eu estou com medo. Vamos esperar a minha mãe. Aí ele falou, não, Arthur, não tem nada... Gente, não aconteceu nada. Aí eu falei... Olha, já falou o nome dele. Eu falei, amigo, é porque a gente ainda... Não sei se ele quer que fale o nome dele. Eu falei, amigo, aconteceu sim. Tem alguma coisa errada. Ele falou, então vamos entrar e eu vou te provar que não tem nada errado. Eu falei, mas eu não vou no banheiro porque o banheiro ficava, tipo, no fundo lá da minha casa. E era o lugar onde vocês tinham chamado a loira. Na cozinha, ele começou a gritar. Gritar mesmo. Sozinho? Sozinho. Na sua frente? Na minha frente. Ele começou a falar, tem alguém aqui? Mostra que está aqui. Ah, não. Mas por que ele fez isso? Oito anos a gente tinha. Oito anos. É, tá. Ele gritou, gritou, gritou. O escorredor... A minha mãe tem um escorredor. Talvez a mãe de vocês conheça esse escorredor. Ele é de inox e ele é todo encaixado assim. Acho que eu sei qual é. O escorredor, ele abriu e os pratos caíram no chão. Ah, tinha prato. Tinha prato. Caíram no chão. No que caiu... Sabe quando a gente fica assim, vendo os pratos caírem, tipo, um barulho em sujeção de escoror? Um choque. A gente saiu correndo. Aí minha mãe chegou. Aí eu falei, ai mãe, tem alguma coisa lá em casa, não sei o quê. Minha mãe, não tem nada. Que barulho foi esse? Eu falei, o escorredor. Ela falou, não acredito que você mexeu. Ah, ela chegou bem na hora. Ela escutou. Aí ela falou, eu não acredito que você mexeu no escorredor. Eu falei, não, eu não mexi. Quando a gente chegou, o escorredor, ele tava... Sabe quando você sente que... Alguém forçou. Forçou, com raiva. Porque ele tava esgarçado. A minha mãe quis matar. Ela quis me matar. Ela achou que era você. Porque foi presente. Ela tem até hoje esse escorredor, gente. Eita, queremos fotos. Eu vou mandar a foto desse escorredor. Ela tem até hoje. Ela achou que eu tinha esgarçado aquele escorredor. Só que ela não via sentido. Porque ela falou, por que você esgarçou o escorredor pra derrubar os pratos? Então... E aí eu falei, mãe, não fui eu. Ela demorou um tempo a acreditar, né? Que tinha realmente acontecido uma coisa. Mas é que a gente não quer acreditar, né? Também. Imagina a sua mãe chegar com o filho dela criança falando que foi a loira do banheiro. Que o escorredor abriu sozinho. Não, e aí o meu amigo falou, não, não fala. Não fala pra sua mãe. Ah, vocês não contaram a história. Eu não contei. Eu falei que o escorredor abriu sozinho. Mas como tava esgarçado, ela falou, não tem como isso aqui ter aberto sozinho. Alguém foi lá e abriu. E foi terrível. Porque eu dormi muito mal naquela noite. Mas no outro dia a gente se mudou. Ah, então você deixou pra pessoa que mudou pra casa. É, que foi minha prima. Mas isso nunca mais aconteceu. É, eu acho que na verdade foi, talvez tenha sido... É que foi aquele negócio, né? De ele ter desafiado ali na hora. Mostra que tem alguém ali. E aí mostrou. E foi terrível. Mas aí nessa casa que eu morava, eu não conseguia dormir. Eu tinha muito problema pra dormir sozinho. E era um quarto só. Então a cama dos meus pais ficavam aqui. Aqui ficava a minha beliche com o meu irmão. E eu não conseguia dormir. Eu precisava que meu pai viesse dormir comigo. Na mesma cama. Mesmo olhando pra ele. Eu precisava que ele dormisse comigo. E a minha mãe, ela sempre me perguntou do que você tem medo. E eu não sabia dizer. Aí ela ficava descrevendo. É de uma bruxa que você tem medo? E eu falava, não. Aí ela falava, é de um lobisomem que você tem medo? Eu falava, não. Você não lembrava de ver nada. Eu falava, eu não sei. Eu tenho muito medo do escuro. E ela me levou no psicólogo, claro. A psicóloga falou, ah, eu acho que é medo infantil. Ele não tem um ponto pra gente tratar. Mas talvez é medo infantil mesmo. E eu sofri desse medo dos 4 até os 8 anos, mais ou menos. Com muito medo. Muito medo mesmo. E aí, com 8, parou. De repente, parou. E eu fui voltar a ter. Com 13, 13 a 14 anos, eu tinha bastante medo de dormir sozinho. Depois parou. E aí, nunca mais eu tive. Aí, um dia, eu tava assistindo uma palestra de uma mulher, o nome dela é Mônica Medeiros. Ela fala sobre ufologia, etc. E aí, ela tava comentando. Ela falou bem assim, olha, as crianças, normalmente, criança que tem medo, agora, eu não sei se foi ela ou se foi a Margarete, que ela é a Margarete que faz. Mas elas falaram assim, criança que tem medo, e esse medo é ilógico, ela não sabe dizer o que ela tem medo, são crianças que são abduzidas. Eita! Porque o que acontece? O nosso corpo, as nossas células, elas guardam as memórias. Mas elas não leem o que foi que aconteceu. Então, uma memória de medo. Você sabe a sensação que você tem quando você tem medo. Isso é uma memória celular do seu corpo. Mas, isso vai ser aplicado a tudo que você tiver medo. Por mais que seja algo, por mais que seja o que te deu medo ou não. Sim. Então, quando eu era pequeno, provavelmente, essa foi a explicação que mais me coube, porque, de repente, eu comecei a ter uns flash, uns negócios esquisitos. Você lembra? Eu não lembro. E elas falam que eles alteram a memória para você realmente, porque como é muito traumático, elas falam que a experiência de abdução para alienígena é muito traumática. Muito. Porque são seres completamente diferentes, às vezes, não tem muito tato, então, às vezes, machuca, às vezes, não. Então, quando a gente volta em si, eles alteram a nossa memória para a gente não lembrar, mas a gente fica com a celular, com a memória celular. Então, provavelmente, quando meus pais apagavam as luzes, era quando eu era abduzido. Aí você se lembra, assim, seu subconsciente, talvez, se lembrava de alguma coisa. E durante quatro anos, provavelmente, eu fui. E as pessoas têm a crença de que a pessoa, quando ela é abduzida, ela é abduzida em corpo, em corpo físico. E não é em corpo físico. Depois eu fui ver, estudar e tal. E quando você dorme, muita gente fala sobre paralisia do sono, etc. Pois é, quando você dorme, o seu corpo fica, mas o seu consciente, ele continua ativo, ligado. Por isso que é tão assustador, por isso que, quando você tem a paralisia do sono, você tem noção de que o seu corpo está ali, mas você não tem controle nenhum. Por quê? Porque você não ligou. Não consegue se mexer, né? Não consegue fazer nada. Você não consegue se mexer, porque é só a sua consciência, é a sua existência primordial observando o mundo aos olhos dela, digamos assim. Então, é essa consciência que é levada. Entende? Não é o corpo físico que é abduzido. Porque senão, seria um show de luzes e nada. É, com certeza. É porque tem pessoas que dizem que têm sido abduzidas que falam que têm essas memórias, né? Tem vários documentários também, né? Sim, exato. De ver várias luzes, de ver seres também, né? Então, essa memória também pode ter sido em corpo físico. E em corpo... Eles chamam de corpo etéreo, se eu não me engano. Que é, quando não é o físico, é a mente. Mas tem também as histórias com o corpo físico. De corpo físico, sim. Da pessoa abrir a porta e ver o alienígena na sala. Sim. Tem, tem várias. Mas, no meu caso, eu acho que nunca foi em corpo físico. Eu acho que sempre foi em corpo etéreo. E eu voltava... Porque eu nunca tive marca, assim, no meu corpo mesmo, sabe? Então, tipo... Você só tinha esse medo. Exato. Às vezes, até isso que você usava pra falar pro seu pai ficar na cama com você, talvez fosse uma proteção, uma forma de se proteger, né? Exatamente. Eu acho que, quando o meu pai dormia comigo, não acontecia. Ah, entendi. Eu acho que era quando eu estava sozinho na minha cama. Então, de repente, quando o meu pai dormia, não sei de que maneira que não acontecia isso. A gente só vai saber quando eu morrei por querer saber o que é que aconteceu. mas eu acho que não rolava quando ele dormia comigo. Porque era... Bi, ele deitava do meu lado, eu desmaiava. Olha, você dormia super bem. Eu tinha muito sono. Mas noites péssimas durante dos 4 aos 8 anos, noites péssimas, assim. Eu não conseguia dormir. Olha que interessante. E paralisia do sono já teve? Então, eu tive muita... Eu comecei a ter com 11 anos paralisia do sono. Só que logo eu percebi que não tinha nada de errado comigo. E que... Alguma coisa esquisita é que acontecia, assim. Tipo, eu... Porque eu me ouvia dormir. Eu acordava. Só que eu não tinha... Ninguém se aproximava. Você se via dormindo ou não? Não. Quem se viu dormindo foi a minha irmã, a Joyce. Ah, tá. Eu acordava e eu ficava ouvindo a minha respiração, assim. É como se você fosse outra pessoa. Exatamente. O meu medo era esse. Porque, Bi, eu vou falar uma coisa pra você. Quando você percebe que você não é o seu corpo, é um pânico tão grande. Porque a gente tem ego, né? E o ego da gente diz que nós somos. E a gente não é. A gente não é. Eu não sou esse corpo. Eu não sou esse Arthur. Outro dia, eu tava tendo essa conversa com a minha irmã e eu falei assim. Imagina você que a gente teve várias vidas. Várias. E aí você fala assim. E aí, do lado de lá, você tem a opção de viver uma das suas vidas de novo. Automaticamente, você pensa que você vai querer viver a vida da Jucassini, né? Sim, essa. Imagina você chegar do lado de lá e ver que você tem uma vida da qual você viveu que foi muito melhor do que a Jucassini. Muito melhor, sim. Imagina como você se sente. Tipo, mas eu não sou... Não, você não é a melhor vida. Você é tipo a sétima, oitava melhor vida. A melhor mesmo foi essa aqui. Sim. Você já imaginou? Então, tipo... Esquisitíssimo, né? Exatamente. A gente não sabe. A gente não se lembra de nada além disso, né? do que a gente vive hoje. E pro ego é complicado. Porque tipo assim, ah, não, não é possível. Ah, impossível. Eu ter tido uma vida melhor do que a minha porque a gente não é a gente. Quando eu me vi, quando eu tive essa noção que eu não era eu, que eu ouvi o corpinho do Arthur respirando e dormindo. Ele tá... Eu falei, ele tá dormindo. Falei, meu Deus. Que loucura. Deve ter sido muito estranho. Foi, porque... Mas você parece... Você tava consciente, então. Você tava entendendo tudo que tava acontecendo. Sim, sim. Aí depois disso eu fui aprimorando e eu fui lendo e estudando sobre. Então eu já consegui levantar. Eu nunca consegui olhar pro meu corpo. Porque eu acho muito forte olhar pro corpo. Mas é porque você não quis. Você acha que você conseguiria? Exatamente. Não, eu conseguiria. Porque eu levantei, fiquei sentado na cama, por exemplo. E aí eu vi minhas pernas. É tipo um sonho lúcido, né? Que eles falam. Completamente. Completamente. Mas tava tudo muito calmo. E era a minha casa. Agora, a minha irmã, não. A minha irmã, ela... A gente treinava muito, né? Então, isso... Desculpa te interromper. Mas isso seu, então, não seria considerado uma paralisia mesmo, né? Ia estar mais pra esse lado de sonho lúcido que você controlava o que tava acontecendo. Meio que isso. Porque, assim... Você não tinha medo, né? Você não escutava alguma coisa? Não via alguma coisa estranha? De vez em quando, sim. Ah, tá. Porque dependia do que eu dormia assistindo. Quando eu dormia assistindo coisas mais pesadas, eu acabava vendo coisa esquisita na paralisia do sono. Mas quando eu dormia vendo, tipo, sei lá, filme da Disney, por exemplo, não, eu acordava tranquilamente. A minha irmã, ela acordou e ela levantou. Levantou mesmo. Mandou pela casa dela. Aí ela falou que ela só percebeu que tinha alguma coisa errada quando ela se debruçou na janela e ela foi demais. Ah, foi muito longe. Ela não tava sentindo o parapeito. Ela falou que ela voltou. Ela falou, vou na sala. Quando ela chegou na sala, aí ela viu o corpo dela dormindo no sofá. Ah! Aí eles falam que quando você tem um impacto, tipo assim, um boom, você volta pro corpo imediatamente. Ah, ela acordou. Porque é sutil. A existência... É o que eles falam, né? Nossa, isso aqui vai virar um programa de... Mas a existência do lado de lá, ela é muito sutil. Ela não é... Aqui é muito pesada. A gente pode ficar com medo do lado de lá, não. Do lado de lá, o seu pensamento, ele te leva pra onde você tá vibrando. Entendeu? Se você vibrar medo, você vai pra onde tem medo, pra uma área de medo. Se você vibrar amor, você vai pra onde tem amor. E quando ela teve medo, imediatamente ela voltou pro corpo dela. Imediatamente. Ela sentiu o impacto dela batendo no corpo. E aí ela levantou. Só que aí quando ela levantou, ela foi tirar a prova. Ela foi na janela, viu, ela viu o que tava acontecendo lá fora. Ela sabia quem tava lá fora. Ah, ela já tinha visto. Ela tinha ido. Olha que horror. E eu fiquei em choque. Ela começou a descrever e contar. E nessa época, a gente sempre faz as coisas juntas, né? Então, eu também tava tendo paralisia do Zona aqui e vendo o que eu podia fazer. E ela do lado de lá. Que é a projeção consciente, né? Que eles chamam, na verdade. Se você pesquisar a projeção consciente. Eu fiz durante um tempo. Depois eu comecei a me assustar. Entendi. Porque aí começou a realmente a... Eu não sei. É meio esquisito. Mas, assim, parece que do lado de lá estavam percebendo que eu... Que você tava indo muito. Exatamente. Tipo, é como... É um ser vivo. Porque a gente é cheio de chi, né? Se você pesquisar na internet, chi é um fluido vital que o corpo tem. Logo, que você nasce tem muito. E ele vai acabando. E quando ele acaba, você morre. E quando percebem que o corpo que está lá, a mente ou a consciência, ela tem esse chi, então eles sabem que a pessoa tá viva. Porque todo mundo fala que quando a gente dorme, todo mundo vai pra esse lugar. Só que inconscientemente, né? Mas todo mundo vaga e fica e faz. Porque é isso, né? Quem tem que descansar é o nosso corpo. É como se a gente fosse um celular. Você bota na tomada, mas você fica mexendo ainda, sabe? Sim, sim. É tipo isso. Enquanto você tá carregando, ainda tá acontecendo coisa. Exatamente. O corpo é a mesma coisa. Você precisa alimentar, você precisa cuidar. Por isso que o pessoal fala, né? Que o cuidado... Se você tiver a mente sã, o corpo está sã também. Sim. Porque o corpo reage à sua mente. Se a sua mente tiver meio... O corpo reage, né? Então, tipo... Enfim. Primeiramente, cuidar da mente. E depois o corpo... Exato. Tudo vem a seguir. Olha, aí você parou. Daí você nunca mais fez. Parei, amiga. Eu fiquei com medo. Porque, como eu disse, começou a acontecer uns negócios meio esquisitos. E aí eu falei, ai, não. Porque eles explicam muito, né? Quando você estuda essas coisas, eles falam que conhecimento é poder. Você tem que ter... Você tem que saber o que tá acontecendo com você. Então, pra não ficar perdido, pra não passar por apuros. E porque tem espíritos do lado de lá, né? Também. E quando a gente morre, né? Isso é no que eu acredito. É no que eu estudei, né? A gente continua meio que a mesma coisa. Você não vira uma santa. Você não... Você, de repente, você não morre, a Ju. E do lado de lá, você fala... Gente, quanto conhecimento eu tenho. Eu sou uma pessoa... Não. Agora eu sei de tudo, né? Você morre e você fala... Morri? É tipo isso. E se você for, por exemplo, tiradora de sarro. Quando você morre, você continua tiradora de sarro. Entendi. Da sua personalidade, você diz. Então, de repente, você vira aquele tipo de espírito que tira sarro. Isso acontece muito... Ah, das assombrações em que as pessoas veem. Exato. Isso acontece muito... O pessoal fala que... Por isso que tem que ter sempre cuidado, assim, com... Não sei nem se a gente pode falar sobre isso. Mas tem que ter um cuidadinho quando você vai em cartomante. Porque sempre que lida com outros espíritos, podem ser espíritos bons, mas podem ser espíritos também... Não ruins, mas que estão brincando com uma situação, sabe? Porque a ligação daqui está certa, mas quem está atendendo do lado de lá, a gente nunca sabe. É igual aquilo, tipo, usar tabuleiro, essas coisas para se comunicar com o espírito. Exatamente. Que vai falar que é a sua mãe que faleceu, quer se comunicar com você. Mas quem garante, né? Sim. Os estudiosos falam muito que esse tabuleiro, normalmente, é um sorteio. Assim, quando você mexe, porque você realmente atrai. Então, se vocês estão abertos a que algo aconteça, vai acontecer. Sim. E aí, vai dar sorte de você pegar um cara que está só zoando e falar, vamos zoar. Ou de você pegar um que... Algo ruim, né? É, tipo assim, ficar com ódio e falar bem assim. Porque tem, gente. Eles falam que... Pessoas, normalmente, que morrem assassinadas, por exemplo, elas ficam bastante nervosas do lado de lá. Elas ficam bem bravas porque elas tiveram a vida interrompida. E aí, tipo, é todo um... Todo um paranauê. Um fuzuê, né? É, imagino. Para conversar com a pessoa, fazer ela entender. Porque esse apego à nossa vida... Por exemplo, você. Está maravilhosa aqui. Ah, indo maravilhosa. É... Trabalhando e gravando e fazendo e acontecendo. De repente, pá. Para, acabou. Morreu. Foi assassinada. Você chega do lado de lá, sim. Mas eu tinha muita coisa para viver ainda. Como Ju. Porque como Ju acabou, fim, amiga, não vai mais voltar. Não tem o que fazer. Não. Ruivinha, com o papai e a mamãe. Aquele papai e a mamãe vivendo ali, amiga do Arthur. Acabou. Acabou. A próxima, inclusive, você vai... Amiga, você vai nascer na Ásia. É, vai ser completamente diferente. Dependendo do apego que você tem, você vai querer saber quem foi que fez. Você vai ficar... E aquilo vai crescer, aquele ódio de terem tirado isso de você, sabe? Então, tipo, é por isso que, enfim, existem vários relatos de espíritos raivosos que fazem coisas raivosas. Porque fica inconformado mesmo. Você fica com ódio, sabe? Sim. É complicado lidar. É muita coisa, né? É muito difícil da gente entender. E, assim, é complexo, mas se você parar pra ver que não... Faz sentido, né? Que faz sentido. É, mas se você parar pra ver que do lado de lá é como aqui, então não é nada complexo. É que a gente tem medo, porque a gente não vê, né? É. Então, por exemplo, tem alguém zoando na sua casa, derrubando as coisas. Exato. Não, mas eu vim pensando nisso. Eu vi um relato da... Darcy Gonçalves, que falou que foi que aconteceu com ela. Não sei se você viu já. Não. Ela falou que ela foi pra umbral e que foi complicado lá no umbral, né? Não sei se é verdadeiro ou se não é. Eu acredito que sim. E ela falou sobre... Que ela teve... Foi complicado os primeiros dias, não sei se dias ou meses lá. Porque ela não sabia o que estava acontecendo. Era tudo muito ruim. E dizem, né? Que enquanto você está nessa confusão e você não está conseguindo setar os seus pensamentos, você vai ficar meio perdido. E eu fiquei pensando nisso. Eu falei bem assim, caraca. É... Por isso que é bom, sei lá, eu fico pensando, né? Por isso que é bom você conhecer, mais ou menos. Estudar várias religiões. Já estudei várias. Então, assim, eu estou preparado pra... Caso eu morra, pra evangélica, eu sei como é que funciona. A católica, eu sei como é que funciona. A umbanda, eu sei como é que funciona. Agora, minha irmã mora não engana, eu sei como é que funciona engana. Eu sei como é que funciona o espiritismo. Eu sei como é que funciona a física quântica. Eu sei como é que funciona várias. Sim. Morri, eu vou olhar e falar. Tá. Então, deixa eu ver onde que eu tô aqui. Eu tô sabendo o que que tá acontecendo. Mas esse da Darcy Gonçalves foi depois que ela morreu? Uhum. Mas aí alguém, algum... Isso, psicografaram a carta dela. Ah, entendi. Eu não sabia não. E foi uma carta bem específica. Falava coisas bem específicas. Porque é isso, né? A loucura do... de psicografar, até do Chico Xavier mesmo, que ele psicografava coisas, que a pessoa falou bem assim, caraca. Como? Não tem como. Eu lembro da... Como que é o nome daquela atriz que fazia a Santinha? Que ela foi no jogo... Era a Nair Belo. Nossa, eu nunca ia saber o nome. A Nair Belo. Depois pesquisei em Nair Belo, carta psicografada do... Do Chico Xavier. Chico Xavier. Ela conta que ela teve uma briga com o filho dela no Natal. Foi ela e o filho dela essa briga. Só os dois sabiam. Só os dois sabiam. Porque foi com o filho dela no quarto dele. E ele... Eu não sei se ele morreu naquele dia. Não sei como é que é que é direito a história. Mas, na carta, ele citava essa briga e falava que não queria ter falado aquilo pra ela. Olha! E aí... Porque ela também... Ela foi meio assim. Ela foi querendo, né? Ai, a paz igual ao coração e tal. E aí o filho dela falou... Quando citou isso, que é tipo quando aconteceu comigo da Dindinha... Aí ela já falou não a ele. Ela falou, é impossível. É impossível. É impossível alguém saber, sabe? Então, tipo... E falou coisas muito boas pra ela, sabe? Falou coisas muito bacanas que acalmaram o coração dela, deixaram ela feliz. Então, sabe? De repente... Sim. É, eu acho que o bom desse tipo de coisa é que você, acreditando ou não, se vai te trazer algum conforto, eu não sou contra nada. Eu também não. Às vezes tem coisas que eu nem acredito muito, mas se a pessoa vai se sentir melhor ouvindo, eu acho que só traz benefícios, né? Eu acho. Eu sou a favor super de você... É claro. Tem que ter, assim, um acompanhamento psicológico, também, pra pessoa não ficar agarrada a isso e, tipo... Imagina agora ela sempre querer que o filho converse com ela, né? Tipo, a cada dois meses eu preciso de uma carta sua. É, exato. Não rola. Então, tipo assim, é viver... E é tão... Amiga, é tão... Ela já morreu, né? A Nair. Olha pra você ver. Eu adoro esse termo. Olha pra você ver. É tão passageiro que, assim... Eu sei que é difícil, que é complicado, mas... Tenta continuar a sua estada aqui porque é por pouquinho tempo. Sim. Não passa muito rápido. Ai, amiga. Eu tava vendo a criação do planeta. A gente se sente insignificante, né? O negócio é absurdo. 65 bilhões de anos. Ele demorou 30 bilhões pra ser um planeta que talvez consiga ter vida. 30 bilhões. O que é a nossa existência de 100 anos? Perto de 30 bilhões. Ah, tem um também. Eu tô amando essa vibe dessa casa aqui, atrás. Teve uma vez que eu trabalhei já no Playland, né? E o pessoal contava umas lendas do Playland que o Kid Play, que é a piscina de bolinha, chama Kid Play. Gente, parque de diversão sempre tem história, né? Sempre. É impressionante. Eu amo. E aí, eles falavam bem assim, Arthur, tem uma lenda do Kid Play que uma criança uma vez morreu asfixiada lá, não sei se por outras crianças. Tinha uma lenda. Uma lenda muito doida. E que de vez em quando ele aparece. Mas a criança aparece? A criança aparece dentro do Kid Play. Eu, claro, que eu dei risada. Falei assim, ai, gente, eu adoro, né? Criança dentro da piscina de bolinha. Ai, tô nem aí. Aí teve uma bela quinta-feira. Quinta-feira não tinha ninguém. Chegou uma moça com a filhinha dela, que é pequena. Ela falou assim, ah, ela quer. Ah, ótimo. Peguei o cartão dela, passei. A menina entrou. E a menina tava brincando normal. A mãe dela, inclusive, ela saiu, ela foi dar uma volta ali no Playland. A menina brincando. Daqui a pouco a menina vem chorando. E o que foi, meu amorzinho? O que foi? Ela, ai, tem um menino lá dentro que não quer deixar eu brincar. É você. Não, o menino... Ah, tá. É o fantasma, é o espírito. Aí eu falei, ué, gente, quem? Ela falou, não, tem um menino lá dentro. Aí eu entrei. E não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Aí eu saí e falei, ô, meu amor, não tem ninguém lá. Aí a mãe dela viu que eu tava abaixado falando com ela. Ela falou, o que foi, meu amor? Vai brincar. Ela falou, ai, mãe, tem um menino lá dentro, não quer deixar eu brincar. Aí eu falei, ai, olha. Falei, que coisa. Coisa. Aí eu falei, vamos lá, vamos com o tio que eu vou te mostrar que não tem ninguém, né? Eu super, eu fui um super atendente. Mas você já tava pensando que... Ih, não pensei. Não? Eu falei, não. Tá doida essa menina. Entrei com ela, fui pra área da piscina de bolinha. Porque você entra... O Kid Play era meio assustador. Porque por mais que o shopping seja muito iluminado, o Kid Play, ele não é tão iluminado. Porque ele é um monte de tubo com um monte de teto, com um monte de elástico. Sim, aqueles lugares pras crianças ficarem entrando, escorregando. Eu fui com ela até a piscina de bolinha e falei, olha aí como não tem ninguém. Aí ela falou, olha ele ali. Na sua cara. Na minha cara. Aí eu olhei, não tinha ninguém. Aí eu falei, aonde, meu amor? Deu a minha hora aqui, tô precisando ir pra casa. Aí ela falou, olha ali, ele tá olhando pra mim, vamos embora. Eu olhei, não tinha ninguém, Bi. Ela falou, então vamos embora. E ela tava convicta que tinha. Ela tava, ela tava olhando e apontando com o olho fixo. Ela não tava com o olhar. Ela tava fixa, assim, olha ali, ali, ali. Eu falei, então vamos embora. Aí a gente saiu, eu falei, até eu vou sair desse jeito. Tá interditado agora. Não pode entrar mais. Eu fiquei, eu fiquei muito tremendo. E aí depois, eu ficava, eu ficava olhando na direção assim da... Que ela apontou? É, porque tinha um tubo e esse tubo levava direto pra sala de bolinha. Eu ficava olhando através desse tubo, assim, de longe, com medo de ver. Porque eu não sei o que foi que ela viu, mas ela falou, tinha um menino lá mandando eu ir embora. E não... E ainda teve um menino que realmente morreu ali. É, não foi naquele. Dizem, né? Que não foi naquele. Foi nenhum adventure e não sei o quê. Que, ah, eu acho que era... Eu acho que era... Às vezes eram aquelas lendas, Que a galera conta pra assustar e nem aconteceu de verdade. Porque eu não sei, teria sido um... Teria sido... Enfim, mas foi e a menina viu. É, esquisito. Eu fiquei com medo, mas, no final das contas, eu nunca mais vi nada. Então... Que bom. Quantos anos você tinha nessa época? Dezenove. Ah, tá. Você já tinha passado por muita coisa, né? Já. Já. E eu tinha dezenove aninhos, gente. É, pois é. Faz tantos anos. Agora, quer ver? O Fã tá dando o Kidplay, minha avó... Gente, o Arthur fez uma lista de relatos. Vocês têm noção? Eu acho que eu nunca vou conseguir... Assim, esse primeiro episódio vai ter que acabar aqui, né? Porque nunca vai ter outra pessoa com tanto relato, eu acho. Não é possível. Não, mas é rapidinho agora, gente. Teve uma vez que eu tirei uma foto do meu pai lá em Minas, Minas Gerais, a terra dos acontecimentos, né? E a gente tava no... Chama... Venda do Casimiro. E a gente tava lá, meu pai bebendo. Aí ele falou, mas, tira uma foto minha aqui. E aí ele parou na frente da venda com os amigos. Os amigos olharam pra foto, né? Fizeram assim e tal. Na verdade, não assim. Fizeram assim. É, o mais velho não faz assim, né? E eu tirei a foto. Quando a gente revelou a foto, só tinha meu pai. Juro. Mas você tava vendo os amigos. Eu bati a foto. Eu tinha 15 anos. Eu bati a foto. Todos eles olharam. O meu pai, ele conversou com esses caras. Vocês dois viram, então? Sim. O meu pai interagiu com esses caras no bar. Esses caras beberam, tipo, quando o meu pai chegou, eles já estavam bebendo. Eles beberam e tal. A foto, só tem o meu pai na foto. O quê? E a gente ficou na dúvida. Bia, até hoje, o meu pai, ele tenta se lembrar e ele fala, Arthur, pra mim não tinha ninguém. Eu falei, pai, não tinha... Era o bar do Casimiro. É óbvio que tinha um monte de gente. Ah, ele tá tentando pensar que não tinha mesmo ninguém. Porque a foto meio que substituiu a memória dele. Sim. Mas eu falei, eu me lembro, assim, não é possível que nesse horário, assim, sol a pino, não tinha ninguém. Eu falei, tinha uma galera. Só que quem era essa galera? Aí meu pai, meu pai gosta de pensar que não tinha ninguém. Mas, gente, eu tenho certeza que eu bati essa foto. Eu bati em ângulo aberto pra pegar todo mundo. Meu, que loucura. E outra, ele não ia pedir uma foto se ele estivesse sozinho? Sim. Tipo, tira uma foto aqui pra eu guardar. Meus amigos aqui, todo mundo. Ou talvez tiraria uma foto vocês dois, né? Não ele sozinho ali. Não, na época era de filme, né? Ah, sim. Não tinha uma selfie, né? Não tinha. Quando a gente revelou, a gente foi pegar as fotos. Entendi. E aí tinha essa foto do meu pai que ele tá sozinho. Eu vou tentar encontrar ela. Ela tá lá em casa. Isso. E eu te mando pra você ver. Várias fotos, hein? Já o escorredor de louça, essa também. Sim, me cobra, que eu vou mandar tudo pra vocês poderem colocar pra vocês verem. Não, eu tô mentindo, gente, é babado. Doideira. Agora quer ver, ó. Minha avó em casa à noite, essa aqui da minha madrinha é meio doida, porque eu tenho medo de contar esses casos de família, porque aí a minha família assiste e de repente eles me ligam e falam assim, é mentira. Não vai falar. Mas tinha uma história na minha família, agora não sei se eles contavam, pra me assustar. Sim. Que a minha madrinha já teve o pé dela puxado da cama. À noite. À noite, puxado. E puxado mesmo, a ponto do marido dela puxar ela. Sério? Puxar ela. Olha. E senti ela indo, escorregando. E ele tentando puxar de volta. E eu lembro que, aí eu fiquei com muito medo de dormir na casa dela. É, eu também teria. Mas eu me lembro que eles falavam com veemência, ai, o dia que puxaram o pé. Entendi. Será que não era uma zoeira? Então, eu não sei se era, porque o meu pai também não gosta de falar disso. Ah. Meu pai é meio medroso. É assunto sensível. Então, tipo, tem esse lance que rolou com a minha madrinha aqui, depois eu nunca mais fui de mim. Mas teria acontecido um dia só. Foi um dia só. Foi uma noite aleatória, que no outro dia puxaram o pé da mamãe. É. Tenso, vai? Pi, é babado. Ah, sim. Lá de Minas também tem o meu tio. Lá em Minas não tem o poste de música. Minas tem um monte de história, né? Tem muita. Tem uma do meu tio e do meu avô. Esse meu tio, ele sempre vinha à noite, madrugada, pra casa. Ele saia do bar do Casimiro e ia pra casa. Ah, o famoso bar dos fantasmas. Não. Aqui é o que você começou o boato, né? Pelo amor de Deus, gente. Não sei nem se... Vai fazer isso. Eu tenho medo de dar essas coisas verdadeiras, porque eu não sei. Eu tenho medo da galera. Mas é aqui que é o bar dos fantasmas, pelo amor de Deus. Então, gente, pelo amor de Deus. Não vão lá no bar falar que é assombrado, hein? Exatamente. Mas, ele tava voltando, esse meu tio, e lá não tem poste de luz. É breu. Inclusive, bom, que eu vou te mandar o vídeo. Ai, Jesus. Da última vez que eu fui pra Minas, agora em fevereiro, eu gravei tudo o que eu tinha memória do que era, pra eu lembrar como é que era. E eu gravei com o meu pai. O meu pai, ele tava na estradinha, que o meu tio, ele contando a história do meu tio, dessa estradinha, a gente parou, ele quis mostrar pro meu marido, né, pro Vitor, como era escuro. A gente parou, desligou todas as luzes do carro. E ficou no breu. Bi, juro pra você, é breu, num grau. Assim, é impressionante, você enfia o dedo no olho. Você não vê, você não vê. E o meu tio voltava. E aí, o meu tio sempre conta que toda vez que ele tava voltando, tinha um pedaço do, do, da estrada, que tinha um cachorro que esperava ele. Ah. Esse cachorro acompanhava ele, esse pedaço, sempre esse mesmo pedaço. Não, era um pedação. Tá, ele andava bastante. Andava atrás dele, o cachorro. Às vezes do lado, às vezes atrás. chegava em certo ponto. E parava. O cachorro parava, ele ia. Bi, ele dava três, quatro passos, olhava, cadê o cachorro? Subia. Depois de um tempo, ele nem ligava mais. E dizem, né? Mas ele conseguia passar a mão no cachorro? Não, só acompanhava. É, só o cachorro tá ali. Claro que ele interagia, brincava, bonitinho e tal. Mas era de madrugada, era tipo duas horas da manhã. Tava escuro também. Um breu. Só que eles sabem andar, é impressionante o pessoal lá em Minas. É muito incrível. É muito escuro. Mas se você até colocava o dedo no olho de tão escuro, como que ele viu o cachorro? Ele via a mulher. Assim, é bem escuro, mas eu acho que, dependendo da cor... Uma forma, né? É, dependendo da cor do cachorro, e se ele estiver perto de você, talvez você veja. Você sente também, né? Ao longe, você não vê. Não vê nada. Ao longe, você não vê. É muito louco. E ele via esse cachorro, e esse cachorro acompanha. Aí depois eu fui descobrir que, o pessoal fala na espiritualidade, que cachorros são protetores. São seres protetores. Então, quando você está andando numa rua, e de repente um cachorro começa a te acompanhar... Está te protegendo. Ele está te protegendo. Ah, que fofinhos, né? Normalmente, dizem que quando você é acompanhado por um cachorro, nada acontece. Só que ele tinha esse cachorro. Agora, eu não sei se esse cachorro era real, ou do mundo espiritual. É, então, pode ser as duas coisas. É muito escuro para saber. Agora, eu tenho uma história do meu avô, que é a casa do meu avô, também posso mandar. De Minas, também. Não sei se eu posso mandar, porque eu não sei se eu posso divulgar o... O local. Não, o local é impossível vocês encontrarem. É, porque é fazenda. É, é, é tipo, enfim. Mas é a casinha dele e, passando a porte... Bi, casinha de filme americano, assim. A casa dele amarelinha, com aqueles telhadinhos, plana, é, em volta uma cerquinha, branca, e com uma porteirinha branca. Quando você saía, tinha um banquinho, bem quando você saía. E aí, é pasto, 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 pasto. Aí, lá em cima, era a porteira. Ele saiu um dia, tinha um cara sentado, nesse banquinho. Ele achou esquisito, porque é dentro da propriedade. Sim, alguém entrou na propriedade dele. Ele passou, falou, é, noite. Porque já estava dando a noite, né? Porque eles não falam boa noite, eles falam só dia, tarde, noite. Mas ele deu um passo, o cara, nada, de cabeça, o cara todo de preto, um chapelão, cabeça baixa assim. Passou, aí andou mais um pouco, ficou emparelhado, o cara falou, boa noite. Respondeu. O cara, nada. Ah, ele não respondia. Ele falou noite de novo. Ele andou mais um pouco, olhou para trás, falou de novo, noite. Falou, que esquisito. daqui a pouco, ele vai embora. Porque lá em Minas, eles também não tinham esse medo, né? Aqui em São Paulo, a gente já ficaria com medo. Mas lá em Minas, sei lá. Mas se o cara parecia inofensivo, não estava fazendo nada? Quando ele deu uns passos, ele olhou para trás, o cara olhou para ele. Levantou a cara e olhou para ele. Ai, que medo. Aí assim, eu não sei, não sei se era a memória do meu avô, mas ele falou que o cara, ele tinha um olho esquisito, com uma coloração esquisita, avermelhada, ele parecia todo vermelho o olho dele. Ele olhou para o meu avô, meu avô falou que ele congelou, meu avô, que Deus o tenha já, mas ele contou isso à noite, na hora de dormir. Ai, imagina o medo depois. Ele falou que ele congelou, ele sentiu um calafrio, que ele só tatelou e olhou para frente. E foi andando para casa. Na curva, ele olhou, o cara desapareceu. Ai, que horror. Ele olhou e desapareceu. Ai, aí é, aí é, crucifixo na porta. Nossa, lógico, é rezar o terço à noite, antes de dormir. Mas ele contava, e ele tinha medo mesmo, assim, de contar essa história, porque ele viu, e nunca mais depois. O cara olhou para ele, não sei se não era para ele ter visto o cara, não sei. Mas ele fala que o cara olhou, olhou diretamente, levantou a cabeça, olhou para ele, um tempo depois ele olhou, o cara desapareceu. Só que assim, o cara tinha que ter subido, descido, para algum, ele ia ter que ter visto o cara indo, não, o cara desapareceu. Que estranho. E nunca mais ele viu, foi só aquela vez. Nunca mais, aí toda vez que eu ia para Minas, eu descia, quando eu descia, Nem passa perto do banco. Não, não tinha como, porque o banco era saindo da casa dele, era um banquinho de, era banquinho de bambu, feito à mão, assim, que a minha avó, que Deus eu tenha também, sentava ali para tirar o esmalte da unha, ela gostava. Bi, Minas Gerais é muito bonito lá, porque não tem nada, não tem prédio, é montanha. Natureza. É natureza, é montanha. E o, o coisa, as terras do meu vô, são enormes, assim, então, tipo assim, tem muita árvore, muito verde, e o pôr do sol lá, é uma coisa assim, o céu fica rosa, laranja, roxo, azul, é uma coisa linda. Então, ele fez aquele banquinho para poder ver o pôr do sol, e foi num pôr do sol mesmo. E bem na frente da casa, né, não tinha como desviar. É babado. Ai, credo, terrível. Eles são assim, eles são desse jeito. Agora, quer ver? Deixa eu ver, cachorro que eu comeu com meu tio, homem sentado. Ai, esse é da, acho que a última é o pior. Ai, meu Deus, como se não fosse suficiente. Não, imagino você na sua casa, relembrando todos esses relatos. Eu relembrei essa madrugada. Nossa, Deus me livre. Nem dormiu, né? Nossa, eu tava com dificuldade, porque eu falei, ai, meu Deus, e eles estavam borbulhando na minha cabeça, e tinha mais, eu sei que tem mais. Ela trabalhava num apartamento, uma mulher chiquérrima, maravilhosa, assim, uma coisa... Ai, meu Deus. Então, já ouvi esse relato, se preparei. Chiquérrimo, apartamento, isso era uma coisa mais linda. E essa dona dessa casa, ela sempre falou bem assim, olha, eu não quero que você limpe o meu guarda-roupa, nunca. Ela, tudo bem? Pra ela, melhor, né? A casa era enorme, tá bom. Ela fazia comida, ela era a queridinha da casa. Fazia tudo. Tudo, era uma coisa maravilhosa. E ela é uma querida, assim, ela, nossa, um beijo, você sabe quem é você, um beijo, amo ela de paixão. E, ela falou que ela, limpando tudo direito, um belo dia, quando ela tava limpando o quarto, essa mulher, o guarda-roupa tava aberto. A porta. A porta. E ela percebeu que o fundo era falso. Ela falou, nossa, coisa esquisita, né? Ela olhou lá no fundo e falou, nossa, é falso. Nisso, começou a dar um, uma curiosidade mesmo nela, né? Porque, a mulher falou, não precisa limpar o meu guarda-roupa, mas não proibiu, tipo, olha, você nunca... Ela só comentou pra não... Exatamente. Como ela viu, ela falou que, assim, foi uma coisa muito esquisita, na cabeça dela também é muito nebulosa. Quando ela viu, ela já estava prestes a entrar no guarda-roupa. Ela abriu tudo, ela passou, entrou nessa porta. Quando ela chegou, era um quarto, ela falou, era um quarto vermelho, assim, tinha um quarto meio... Meio... Meio Christian Grey, assim, mais ou menos. Uma coisa meio esquisita. Era todo um cômodo a mais ali. Exato. E tinha uma estátua. Uma estátua de um cara. É, parecia um cara, parecia, sei lá, nu, com, é... Ereto, né? Com ereção. E estava ali, daquele jeito, assim, pronto pro... Ela olhou e ela falou, nossa, porque era uma... Era... visualmente... Algo que ela nunca tinha visto antes. Algo com uma luxúria, assim, uma sensação de luxúria muito grande. Ela falou que é uma coisa, assim, quando não, essa situação começou a se mexer e ela ficou apavorada. Imagina, que loucura! Só que ao mesmo tempo que ela estava apavorada, ela estava seduzida, porque a estátua veio daí. E ela falou que era uma estátua assim, que você olhava, você falava, meu Deus, que delícia! Veio... E ela tinha noção que era uma estátua? Ela tinha. Só que, sabe quando você está tão... É... Tão ali, que você fala, que loucura é essa que está acontecendo? E o que que é? E ela não conseguia sentir pavor de sair correndo. Só que ela... Ela não conseguia se mexer e ir embora. Só aquela luxúria. Aquela coisa. A estátua desceu, veio, pegou ela, deitou ela num... num coisa que tinha ali, num... Tipo um banquinho, tal, né? Uma caminha. A mulher entrou do nada, a mulher apareceu. Aí ela falou, fulana, eu não falei pra você, não, não... Quando ela falou isso, que ela se deu conta, não estava acontecendo nada. Não tinha nada lá dentro? Isso, não, tinha. A estátua estava lá? Não estava acontecendo nada. Ela estava sozinha. Deitada no banco? Sem roupa. Deitada no banco. Aí, ela ficou... Ela pôs a roupa dela e tal, e aí, a mulher... Aí ela ficou vindo, a mulher falou assim, você não tem jeito, eu sabia que você ia atrás dela. Nossa! Eu imagino a situação dela, sabendo que ela falou pra ela não entrar, e encontrou ainda ela lá dentro, nessa situação. Ela saiu correndo, e nunca mais voltou no apartamento. Nossa! Se eu não me engano, nem pra receber. E a mulher nunca falou nada sobre aquilo também, elas nunca conversaram sobre o assunto. morreu. Morreu. Fingiram que nada aconteceu. Era um fundo falso, assim, era... Sei lá, se era o segredo dessa dona, desse apartamento. Era um bagulho meio... Um bagulho bem louco, assim. Que loucura! E aí, parece que... Fica essa ideia de que se foi na cabeça dela, ela não viu quando estava acontecendo, ela não percebeu. Ela foi levada por aquele... É como se fosse uma alucinação, mas não era. E aí, na hora que alguém voltou pro certo, tipo assim... Ela... Oi? Quando ela olhou, o que é isso? Nossa, que loucura. Que loucura. E aí, tipo, nunca explicado o que que é. O que que era aquilo, o que que aconteceu. E também, você não tem nem cara. Como que ela ia conversar com a mulher sobre isso? Ela só saiu correndo e saiu correndo mesmo. E nunca mais voltou. Se eu não me engano, não sei se eu já acabei de falar isso, mas se eu não me engano, nem pra receber, ela voltou. Ela realmente, assim, só quis ir embora. Tchau, amiga. Não vou... Foi babado. E essa mulher morava sozinha, será? Não. Ela morava com a família. Sim, se eu não me engano, era apartamentão, mas ela era casada. Nossa, e ela conseguia manter aquilo fechado ali, ninguém mexia. Então, aí é que fica essa nebulosa, porque assim, como era um fundo falso, era uma coisa que parecia realmente só um guarda-roupa, agora, enfim, é babado. Que doideira, é sério. Quando ela contou, eu fiquei em choque. Que eu me lembro exatamente assim. Como a gente não está dando o nome... É importante ser bom. E no final, eu quero fazer o bem. É isso. Acabou? Meu Deus! É sobre. Gente, muitos relatos, sério. Será que eu falei demais? Foi muito profundo? O pessoal está tipo assim? Não, não, não. Com certeza não. Foi super interessante. muito da minha avó, gente. Não, mas eu achei sensacional. Muitas coisas assim, inacreditável. Tomara que as pessoas gostem, gente. Pelo amor de Deus, é o primeiro, gente. Se eu perceber que está indo para um outro lugar, aí eu vou falar, Ju, pode me levar de novo, que agora eu entendi. Agora eu vou fazer de outro jeito. Agora eu... Vocês querem medo? Vem com outros relatos, é verdade. Tem uns relatos mais pesados. Mas eu falei para ela, não, aí já tem uns que não dá para falar, né? É, por enquanto, né? A gente vai ter que ir avaliando caso a caso nos próximos. É uma vaga. Mas enfim, gente, amei. Arthur, obrigado pela sua presença. Obrigada pelos relatos. Compartilhar um pouquinho com a gente. Comentem aí qual dos relatos vocês acharam mais... Pesado. Bizarro, misterioso e assustador. O que vocês acham dessas coisas também? Olha, gente, tocando ao vivo no programa. O quê? Como é que pode? Meu celular. Ai, que susto. Ai, gente, é uma Maria José. Ela deve para todo mundo essa Maria José e eles me ligam cobrando. Não sou eu. Ainda nem era ligação para você mesmo. Ai, que troca. Mas enfim, comentem aí o que vocês acharam. Próximas pessoas para virem aqui também compartilhar relatos que vocês sabem que tem histórias aí para contar. E até a próxima. É nóis.